Solicita aos vereadores que registrem seus votos. Você acompanha aqui pela TV Câmara Caxias a sessão desta quinta-feira, dia 29 de agosto. Em votação, requerimento de autoria do vereador Velocino Ues do PDT, que solicita informações à Prefeitura sobre as reformas do prédio e quadra de esportes da Escola Governador Roberto Silveira. Voto favorável, senhor presidente. Encerrado o registro dos votos. Vereador Edson. Está? Velocino. Voto favorável. Sim. Encerrada a votação. O requerimento 128 de 2019. Foi aprovado por unanimidade, tendo os vereadores Flávio Cassina e Adilóio Domênico em representação, e a ausência dos vereadores Ed Carlos, Edson da Rosa e Eloy Frizzo. Tudoádos minutos. Segurança também. Comência. Segurança. Obrigado.